No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é poucos investimentos em saúde mental. O novo atlas de saúde mental, Mental Health, atlas em inglês da Organização Mundial de Saúde, revela um cenário decepcionante de uma falha mundial em fornecer às pessoas os serviços de saúde mental. A última edição do atlas, que inclui dados de 171 países e que é publicado a cada 3 anos, fornece uma indicação clara de que a maior atenção dada à saúde mental nos últimos anos ainda não resultou em um aumento de escala de serviços mentais de qualidade que estejam alinhados com as necessidades. Em 2020, apenas 51% dos 194 Estados-membros da OMS relataram que sua política ou plano de saúde mental estava em consonância com os instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos, muito aquém das metas de 80%. E apenas 52% dos países cumpriram a meta relativa aos programas de promoção e prevenção de saúde mental, também muito abaixo da meta de 80%. A única meta atingida para 2020 foi a redução da taxa de suicídio em 10%. Mesmo assim, apenas 35 países disseram ter uma estratégia política ou plano de prevenção autônomo. Embora a descentralização sistemática da atenção à saúde mental para ambientes comunitários tenha sido recomendada há muito tempo pela OMS, apenas 25% dos países respondentes preencheram todos os critérios para a integração da saúde mental na atenção primária à saúde. As estimativas globais de pessoas que recebem cuidados para problemas de saúde mental específicos, usados como um indicador para cuidados de saúde mental como um todo, permaneceram abaixo de 50%, com uma média global de 40% das pessoas com depressão e apenas 29% das pessoas com psicose recebendo cuidados. As metas globais registradas no Atlas de Saúde Mental são do Plano de Ação Integral de Saúde Mental da OMS, que continha metas para 2020, endossadas pela Assembleia Mundial de Saúde Mental em 2013. Este plano agora foi estendido para 2030 e inclui novas metas para a inclusão de problemas de saúde mental e apoio psicossocial em planos de preparação para emergências, integração da saúde mental na atenção primária à saúde e pesquisa em saúde mental. Precisamos sim falar de saúde mental, porém com uma estrutura de saúde alicerçada com bases governistas positivas, entendimento individual e comunitário, além de cultural, só assim poderemos sonhar com melhores indicadores no futuro. Não custa tentar e almejar boas respostas. Precisamos falar de saúde mental. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim em diário de notícias. Eu sou o Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa, o seu boletim sobre saúde. Dose Certa.